MÚSICA Hoje tem chance de se classificar, depende de outros resultados também, é só você ficar ligado. MÚSICA Para mais uma transmissão da EA Sports, eu, Gustavo Vilani, tenho ao meu lado, Caio Ribeiro, Alma e Tisteiro, no cadar é o palco do jogo para Brasil e França. Jogo de dois gigantes do futebol mundial, o Gato, e normalmente é bastante equilibrado. As duas seleções têm jogadores com capacidade de decidir o jogo num lance, então é bom não cochilar. MÚSICA 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 A escalação da França, Lohi no gol, Farane vai jogar com o Upamecano lá atrás na zaga e ainda tem Shihou comandando o ataque. E o Brasil está pronto para o jogo. Time montado no 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Vilani. Principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Bola rolando. Copa do Mundo, FIFA. Fase de grupos. Você com a gente na EA Sports. Vinícius Júnior. Esse é Vinícius Júnior. Bola cruzada. Primeira trave. Nananinanão. Não deu em nada. Giroud. Continua avançando. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Passe para o Koundé. Bola para o Dembélé. Para fazer e desempatar. Salva. Recupera a bola no último instante. Giroud. Gol. De voleio. Lindo chute. Manda para o fundo do gol. Esse é o replay. O time descolou um belo cruzamento para a área. Certeiro. Dali não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Danilo. Ele vai para o ataque. Tem opções. Toque para o Vinícius Júnior. A defesa aparece. Acaba com a festa. A defesa. Neymar. O zagueiro está vendido. Gol. Brasil. Sim. O Brasil empata o jogo. E mete fogo na partida. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e balançou a defesa. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar para fazer o gol. Brasil. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Com o D. Olha o Demelê. Se manda com a bola o Demelê. Boa presença no campo de defesa. Griezmann. Mandou na boca do gol. A jogada parecia promissora. Não dá certo. Bom corte. Continua a pressão no ataque. Griezmann. Demelê achou-se. Salva Ederson. Goleirão. Pega muito. Que defesaça do Ederson. Bateu Griezmann. Está na área. Ederson. Estava na bola. Todo mundo esperava uma vitória até tranquila deles. Mas a realidade é bem diferente, Vilani. Não estão conseguindo levar perigo. Como os números mostram. Paqueta. Desviou na marcação. É escanteio. Escanteio. Está na área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Se estica o goleiro e faz a defesa. De novo. Escanteio para levantar na área. Será? 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 Escanteio cobrado. Atenção. Afasta mal. Tem jogo ainda. Terminou. Intervalo de jogo no Alba It Stadium. Começa a etapa final. Vamos nessa. Fase de grupos da Copa do Mundo. FIFA. Bola rolando. Segundo tempo. A bola volta para o Brasil. Parou. Parou. Falta para a França. Ederson. Tava na bola. Rabiot. É para o Mbappé. Toma a bola no campo de defesa. O Pamecano. Boa interceptação. Ele deu bem a jogada. Alex Telles. Atenção. Pateu. Defendeu o Lourdes. Incrível. Salvou o time. Foi bem demais o francês. Bateu no meio da área. Gol. Brasil. Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de corda. Direto para a área. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. Brasil. 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 Saída de bola da França. Que agora perde por um gol. Entrada limpa. Na moral. É dele. Passou mal. A defesa retoma. Vem com a bola. Se quiser, passa. E eles perdem a bola no ataque. Coman. Entrega a bola de graça. Passa errado. O jogo está acabando. Vitória parcial. Magrinha. Não, Brasil. Caio. Vilani não pode ficar só marcando. O mais importante agora é não abrir mão de jogar a bola nesse tempo que resta. Estão vencendo por 2 a 1, mas ainda tem jogo. Um erro pode custar a vitória. Enfiou. Bola rápida. Gol. A bola se ofereceu. O gol estava vazio. Aí ficou tudo fácil demais para meter para dentro. Quanto equilíbrio. Tudo igual novamente. Vantagem. Continua com o Brasil. 43, segundo tempo. Para fazer e desempatar. Defesaça do goleiro. Para salvar o time da derrota. Placar definitivo. Caio Ribeiro. E a arbitragem apita pela última vez. O Brasil não consegue a vitória. Fica no empate, Caioba. Vilani, é como você sempre diz. O que é o tal do futebol? A vitória estava super encaminhada. E veio o gol de empate no finalzinho. Faltou malandragem hoje. Achei que ele fez um bom jogo, Caiô. Cumpriu bem o papel dele, não? Às vezes eu sou meio chato, Vilani. Mas confesso que eu esperava uma atuação mais decisiva. Não estou diminuindo a importância do gol, não. Mas podia ter criado mais durante esse empate.